E aí pessoal, aqui é a Hunter, trazendo mais uma parte aqui desse jogo, né, de terror. E aí, deixando seu like, né, escrevendo no canal se não for inscrito. E divulga aí nas redes sociais, beleza? Vamos para o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é essa? Esse é um dos caras da equipe de busca. Beaker. 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 A CIDADE NO BRASIL O líder da equipe, uma bala direto na cabeça. Alguém tentou bloquear a saída. Boa entrada. Alô? Merda. Mas quem era? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi isso? Merda. A CIDADE NO BRASIL Como um membro da equipe de busca. A CIDADE NO BRASIL Quem era esse? Tenho que conseguir sair daqui. FI 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.